Vou cortar o bolo no aniversário de 69 anos, né, que eu ganhei de presente e vou dar o meu primeiro pedaço com não sei pra quem Ó Pratinho Ah, e por que você não fala antes? Tem que falar agora do pratinho Tá me engolgando Pratinho Primeiro pedaço Gostaria que esse primeiro pedaço fosse dos meus pais Mas, como não estão presentes, meu primeiro pedaço Meu primeiro pedaço, a primeira mordida é minha A segunda mordida A dessa coisa preta linda que apareceu na minha vida Se chama Eric Minha amiga, minha nova amiga recente, Manicure Que ela vai fazer minha mente graça agora o resto da vida dela É o que tem pra hoje E vamos comemorar Acho que tem mais bolo mais tarde Você vai ver Beijo E um momento de beleza Salão Tô Tô Deu milho Tô Tchau, tchau.